Pessoal, no X Responde de hoje a gente tem uma dúvida aí que aparece várias vezes aí nos comentários dos vídeos e também aparece no chat das lives. Dessa vez quem perguntou foi o Akati e ele perguntou se o notebook pode ficar ligado na tomada o tempo todo, né? Muita gente pergunta se pra jogar é bom deixar ligado na tomada, se pode deixar o notebook virado na tomada a noite toda, né? E a resposta é sim, mas vamos lá, deixa eu explicar o porquê. Uma coisa importante de falar, pessoal, é que hoje em dia as baterias não viciam mais, tá? Esse papo de bateria viciar, esse tipo de coisa, é coisa de aparelhos antigos, né? De baterias antigas, hoje em dia com as baterias de lítio e com os equipamentos eletronos que nós temos hoje, as baterias não viciam mais. O que acontece é que hoje a vida útil das baterias, elas são medidas, né? Em ciclos de carga. Então a bateria tem normalmente ali de 300 a 500 ciclos de carga e essa é a vida útil dela, né? Mas o que é exatamente um ciclo de carga? Quando você recarrega, vamos usar o exemplo de notebook, tá? Mas quando você recarrega o seu notebook ali de 0 a 100%, você gasta 1 ciclo de carga. Ou seja, se a vida útil dele é, sei lá, 500 ciclos de carga, você pode recarregar essa bateria de 0 a 100% 500 vezes. E mesmo que você não carregue ali de 0 a 100, vamos supor que sobrou ali 30% de bateria, você carregou só 70%, né? Que você tinha gasto. Você vai gastar então 70% de 1 ciclo de carga. Assim que você recarregar os 30% dos restantes, você completa um ciclo de carga inteiro. Quanto mais você recarregar a sua bateria, mais vida útil, né? Mais ciclo de carga você tá gastando dela. E a vida útil de uma bateria de 300 a 500 ciclos de carga pode parecer pouco pra você, mas na real, ela vai recarregar 500 vezes de forma perfeita. Depois disso, ela não deixa de funcionar, tá? Assim que ela bate a vida útil dela, ela vai perdendo eficiência, isso demora muito tempo, tá? Mas assim que ela perde toda a eficiência dela, aí sim que ela não consegue mais segurar, né? A energia nenhuma dentro dela. Beleza, você explicou tudo isso aí, mas não respondeu, posso deixar na tomada ou não posso deixar na tomada? Pessoal, é muito melhor você deixar o notebook ligado na tomada do que você usar a bateria dele. Porque pensa o seguinte, se você tira o notebook da tomada e gasta a bateria dele, você não vai ter que recarregar a sua bateria, então você vai gastar ali ciclo de carga por ter que ficar recarregando a sua bateria. Agora, se você usa o notebook ligado na tomada o tempo todo, o que acontece é que hoje em dia os notebooks, eles conseguem ser alimentados direto da corrente elétrica, evitando ali gastar a bateria. Então, quando você tá com o notebook ligado na tomada, você não tá gastando a bateria do notebook. Ele tá consumindo energia direto da corrente elétrica, que é direto da tomada. Ou seja, você evita de gastar ciclo de carga. Você ainda gasta um pouco, porque, querendo ou não, a bateria vai soltando energia com o tempo, né? Mesmo que você desconecte a bateria do notebook, a própria energia dentro dela já vai descarregando naturalmente. Mas é muito menos do que se você toda hora tirasse da tomada e gastasse a bateria ali forçadamente, principalmente se você for jogar um jogo, que a bateria ali vai embora de forma muito rápida, né? Então a resposta pra essa pergunta é que é muito melhor você deixar ligado na tomada do que você usar a bateria. Eu, pessoalmente, sempre que possível, eu deixo o notebook na tomada. Eu só uso ele na bateria quando, sei lá, eu preciso de mais mobilidade, eu vou trabalhar ali, sei lá, pegando um sol. Ou, por exemplo, hoje que eu tô gravando, né, o notebook fica aqui do meu lado, aí eu não ligo ele na bateria. Mas sempre que eu posso, eu ligo ele na tomada pra poupar ali na bateria e não gastar ciclo de carga. Sem contar que se você for jogar, você tem muito mais desempenho com o notebook ligado na tomada, tá? O notebook ele aumenta os clocks ali e tal, ele consegue atingir melhor performance se tá ligado na tomada. Na bateria, o próprio sistema ele capa um pouquinho ali o desempenho pra economizar um pouco de energia. Uma outra questão que pode aparecer é o seguinte, pô, mas se eu deixar o notebook ligado na tomada, a bateria ela não vai ficar recarregando infinitamente? E a resposta é não, tá? Hoje em dia os notebooks, eles têm sistemas inteligentes que, assim, quando a bateria bate ali 99%, 100% de carga, o notebook para de recarregar a bateria. Então ele não faz com que o seu notebook fique recarregando a bateria infinitamente, tanto que às vezes você vai ver que a porcentagem do seu notebook não tá em 100% de bateria, mesmo com o notebook ligado na tomada. Isso porque o notebook gerencia ali quando que ele vai jogar energia pra sua bateria e quando que não vai, justamente pra preservar a vida útil dela. E é isso, a Kat, espero ter respondido aí a sua dúvida. Se você tem mais dúvidas, deixe aqui nos comentários, sempre com a hashtag xResponde, tá? Pra eu poder localizar a sua dúvida e responder ali no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei, principalmente se você tá curtindo esse formato aqui, deixa eu ficar sabendo que você tá curtindo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal e vejo vocês no próximo vídeo, então, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí